Salve, salve galera, beleza? Alex Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês meus amigos do canal Venho aqui agradecer a cada um de vocês que participam do canal Alex Dex E quero agradecer muito a cada um dos inscritos que estão chegando Pessoas aqui da minha cidade, boa esperança Minas Gerais Pessoas da região, muito obrigado a todos vocês Tamo junto Tamo aqui fazendo um vídeo Usando a Pop100 É Muito obrigado a cada um de vocês pela força, pelas mensagens que chegam aqui no canal Esse aqui vai ser um vídeo curto Vou falar aqui um pouquinho sobre a situação da moto, da minha moto RF900 Essa da imagem aí Vários vídeos dela aqui no canal, vocês já conhecem E para os novos inscritos, convido a conhecer Tamo junto A gente Eu tô procurando variar o conteúdo do canal Não tô falando só de moto É um dos focos do canal Falar de moto, mas não é só Tem humor Tem coisas da vida Então falando um pouquinho sobre a situação da minha moto É Tem nos vídeos passados aí Tem algumas pessoas que estão acompanhando Fielmente É O problema da moto Graças a Deus Graças a Deus é menor do que eu estava imaginando Tô sem fazer vídeos nela aí Porque Tô esperando a peça chegar Eu importei a peça No AliExpress Porque é mais barato Comprar aqui no Brasil é muito caro E Só tô esperando chegar Já comprei uma bomba de gasolina Vou fazer a troca de E aí, beleza? Fazer a troca de óleo da moto Do filtro Algumas pecinhas do carburador Eu vou ter que trocar Já tô fazendo cotações Vendo aí como é que vai ser Tentar economizar um pouco de grana Mas Pra quem tem moto De alta cilindrada Sabe que O preço das peças Não são os mais baratos Né? Por isso eu tô buscando a alternativa De Comprar fora do Brasil Sai bem mais em conta Cara Bem mais mesmo Faz diferença no bolso Certo? Então Vou encerrar o vídeo aqui Muito obrigado A cada um de vocês Novos inscritos Antigos inscritos Muito obrigado Muito obrigado mesmo Galera É um vídeo Bem curto Né? Bem Mas pra agradecer Vocês E Dá uma leve Apresentação Pra quem não conhece O canal Tô chegando aqui No trabalho Certo? Tamo junto Muito obrigado Fiquem com Deus Tudo de bom aí Pra vocês Logo Vou estar trazendo Mais notícias Da moto O dia que chegar As peças Que eu Tô comprando Eu vou fazer O unboxing Mostrar mais detalhadamente Vou ler aqui Pra falar Mas tá bom Então tamo junto Muito obrigado Fiquem com Deus Fui Fiquem com Deus